E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez o vídeo do ursão! É a melhor dança desse jogo, na moral, olha só! Uh, 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 vai! Vai, vai, sobe, vem! Bom, vamos embora! Ih, já rolou um invade aqui, o nego já vem nas tretagens, o nego já gosta de invades e embolagens. Bom, vamos embora! Passiva do Volibear é o Escolhido da Turmenta, quando você tá com menos de 30% de vida, você recupera mais 30% de vida. É, 6 segundos pra você poder segurar a parada lá. Beleza! Ah, são 2 minutos de tempo de recarga, a primeira sequência que a gente vai pegar aqui é o Frenesim, você ganha 8% de velocidade de ataque a cada ataque e acumula até 3 vezes. Quando tá 3 vezes, você pode ativar a skill da Mordida no cara, que vai dar 80 mais 19, que é 15% da sua vida adicional, como no ano físico. Aumenta pra 1% pra cada 1% de vida removida por o alvo. Nossa, quanto menos vida o cara tiver, mais damage dar leão. Dar leão! Isso, já vai direto. Mordida. E agora? Flash. Ok, foi um flash aí, easy! Bom, vamos embora agora, farmar essa parada. Ah, lembrando que quando você dá o terceiro ataque, fica uma marquinha na cabeça, olha só. Que bonito! E aí quando o cara já dá a mordida já, quer nem saber. E aí você deixa sempre marcadinho. Você vai tá sempre batendo, vai tá sempre de burro, vai tá sempre na malandragem. Quando alguém vier, você já dá aquela mordida dele leves. Ah, eu tô com 0.9 de ataque speed, isso é bom. Ah, na verdade eu vim com ele AD. Ah, justamente por causa disso, né, velho? Pra tentar AD com ataque speed e tal. Pra tentar sempre manter a marca e, né, dar aquela mordida quando o cara chegar perto. Beleza! Ah, não vou tentar trocar dano com ela não, porque a troca é uma troca muito injusta. Porque a Raven, ela é um campeão que tem... Opa! Uh! Noga, eu cancelei um auto-ataque, poderia ter deixado a animação sair e tinha dado bom pra nós. Eu peguei o Q, porque esse próximo ataque básico ele dá um bônus de dano. E, além disso, ela tá sem flash, né, velho? Dá vontade de dar um flash aqui, ó. Um flash QW e ela falecer. Deu certo! Ah, ainda saiu vivo! Gol do bolo! Ah, mas então... Dá susto, tá bonito. Tá amarrado, a Raven veio de teleporte, então já já ela deve voltar pra lane. E aí, eu vou na base e volto também. Tô com 800 de gold. Ah, precisava fechar mil, eu acho que mil ia ser de boa. Ah, mas eu vou deixar morrer o bichinho ali, vou dar um basis. Ah, eu com mil, eu fecho o cinto, tá ligado? Já vem com o cintão pronto. Olha só. Ah, falta até um pouquinho, vou ficar pra farmar mais um pouquinho. Farma uma wave, duas e tá de boa. Não sei se ela vai querer vir direto. Não, vou pegar a bomba. Ui! Eu tenho flash, você não tem. Ah! Tá bom, consegui farmar o que eu queria. Na verdade não, mas ao menos eu tô com milzinho de gold, dá pra voltar no TP. Eu já sei que eu ganho a troca nela na próxima. Lembrando que fazendo o cinto, eu vou ter um pouco mais de dano no meu W, né velho? Porque ele aumenta o dano baseado na vida adicional. Agora já tem mais vida pra cacete. Eu vou dar o TP na torre mesmo, pra diminuir o cooldown. E daí a gente vê o que a gente faz. Eu tô com um pote, então eu tô bem. A minha passiva ainda faltam 40 segundos pra voltar. Mais um pote no W pra ficar bolado. Beleza, já tem a passiva aqui. Deixa eu ter bola. Chegou perto, tá com uma mordida. Vou adiantar isso aqui, que eu já vou, né? Chibatala lá. Bom, ele dá um gritão assim, dá dano em área aqui nessa área que os minions e monstros, eles ficam com medo. E os campeões, eles tomam um pouco de lentidão. É uma habilidade muito da bolagem. Caraca, eu tô dois levas na frente dela, né velho? Pera aí. Uh! Ela vai jogar recuado demais, porque ele sabe que eu tô bem. Ah, vou tentar sempre deixar esse skill no cooldown, assim, sempre pronta pra dar uma mordidinha, né velho? Não é flamejante, mas é uma mordidinha bolada. Deu, deu. Show de bolas. Ah, vou liberar, é um campeão muito bom. Ah, ainda mais depois que soltaram esses, é, esses itens, né velho? Esses itens, é, pra... Como é que é? Titã, sei lá, é, Kraken, não. Como é o nome do negócio? Enfim, dos gigantão lá. Mordecai, fizeram já o Aronguejo. Pô, Tios Grão. Não façam meu Aronguejo, eu fico triste. Ah, é o Lee Sin lá, não sei se ele vai vir aqui, não sei se tem lá. A gente vai ver se tem a jungle dele liberada. E se ele tiver, a gente já vai adiantando aqui e chibatando eles. Não tem Red, vou ver aqui. Eu vou fazer essa galinha aqui, que eu nem sabia. Eu sou o Volibear! Volibear faz isso aqui. Ainda joga pro lado. A Riven, ela vai segurar um pouco mais a lane ali, né velho? Ah, e agora é o tempo, já dá pra eu ir. Eu tenho uma wave já pra farmar. De boa, o Luizinho tá comigo aqui, Luizinho. Ah, eu tenho o Q. O Q, ele dá velocidade de movimento quando você tá caçando alguém, né? Quando você tá indo em direção a um alvo. Ah. Morre, vagabundo! Toma uma mordidinha! Ah, eu nem tinha o ult, hein? Show de bolas! Cara, essa mordida é absurdamente forte, velho. Essa porcaria. Ah, bosta. Deu ruim? Mas então, o Volibear é um campeão muito bom. Tem muito tempo no jogo com ele. Eu acho que ele não teve nenhuma alteração, nenhuma alteração significativa. Mas... Continua sendo um campeão excelente, tá ligado? Eu vou fazer Hidra primeiro, Hidra Titânica. Ou eu posso fazer Sinal de Sterak pra me dar um pouco de cura, me dar um shield desembolado. Eu tô tentando avançar mais a lane aqui pra a Riven perder XP, né, velho? E farm. Olha só o dano dessa mordida, velho. Oh, o dano dessa mordida! E se o cara tiver com pouca vida, dá até mais dano, tá ligado? São dois ali, mas eu não vou ficar, não. Vou dar bases. Por mais que os dois sejam... Na verdade, a Riven já tá level 6 e trocar com a Riven é level 6. Eu não quero perder minha passiva, então... Eu tô sussa. Não sei se eu faço agora... Qual desses aqui que eu faço? Acho que eu vou fazer esse aqui que me dá dano. Ou eu posso fazer esse aqui que me dá armadura. Ou eu posso fazer esse aqui que me dá dano. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro a couraça. E a botinha. O potinho de mano, né, pra poder ter um pouquinho de mano. Vou fazer logo a couraça. O meu próximo ataque básico, ele dá dano, né? Eu vou ganhar bastante velocidade de movimento também pra caçar o cara. E já diminuo bastante o... O dano que a Riven vai me dar, né, velho? Ela tá fazendo full damage, só que bonito. Até porque uma Riven tanque não funciona, né, velho? Até funciona! Mas tem que tá muito bem no jogo. Tem que manjar a mão do campeão. Ah, minha ultimate, o que é que ela faz? Ah, ela canaliza... Na verdade, seu ataque básico, ele próximo da dano, atinge até quatro inimigos, né, velho? É tipo um statique que funciona sempre, tá ligado? Usa o Sai, não conhece o medo. Eu sou o Sai. Ó o ataque. Ó o ataque speed. Ó o ataque speed do garoto. Ó o ataque speed do garoto, ó. Ó o ataque speed do garoto, ó. Ó! 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 Depois eu vou upar o... Rapaz, peraí, que é isso? Peraí, Lef! Peraí, Lef! Vem cá! Nham, 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 nham... Meu bule! Ih! Eu vou canalizar minha força aqui, ó, se matar geral. Então, bugabundo! Ah, mataram ele. Bosta! Mais ou menos, tô conhecendo esse jogo, hoje eu vou na base. Não tem nem o que fazer, mas aqui já mataram todos. Ah, eu ainda fiquei com o Blue, então tô feliz. Tô... Opa, peraí. Vou matar esse aqui primeiro. Qualquer ajudinha serve, né? Vou fazer a jungle do cara. Não, eu precisava fechar menos o item, velho. Faltar tão pouquinho. Se bem que deu tempo de dar B, eu acho que é o tempo de dar o Gold. Ih, falecido. Falecido das amizades. Eu gastei meu flash, gastei tudo. Ah, 10, 9. Dá pra fazer isso aqui, eu chego na lane rapidão. Igual um foguete. Tal qual um foguete! Ó! 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 Ó, criando já aqui, ó. Ó! Vou dar um kick aqui pra ir mais rápido, ó. Agora. Eu não tenho a bota, então, né? Não é mais do que isso. Mas aqui, ó. Deixa eu te falar pra vocês a passiva da couraça. Passiva único. Golpe devastador. Quase táxi básico que descarregam em todos os momentos e tal. A cada dois acúmulos. Se esse acúmulo for descarregado, te bata neles. A gente trata de correr, hein, fi? Porque agora o bagulho vai ficar louco. Usar um potinho, porque eu tô apanhando pros mim. Mas a pergunta que fica é... Ah, que bonito! Você vai vir? Vem cá! Caraca! Só três! Mas então, tem um Shen, tem um Lee. É... Eu não sei o que eu faço, velho. Eu não sei se faço bota de ataque speed. Eu acho que é muito roleplay fazer isso. Lá no mid tem uma Arie. Acho que eu vou fazer a bota de... Tire 3 de correr, não sei. Não. Vamos fazer... Ah, Hydra. Na verdade, eu tinha que fazer uma bota primeiro, né? Vou fazer a bota de armadura mesmo. Nossa, eu quase sullei os dois, velho. Eu matava os dois. O problema é que eu tomei muito stun. Ai, mas o tout do Shen acabou me ferrando ali na brincadeira. Mas eu sou, sim. Eu já tô quase fechando meu botinho. Vou fazer a bota de resistência mágica mesmo. Ou de armadura, sei lá. Acho que vou chegar nesse mid aqui, hein. Vou chegar nesse mid aqui. Ah, vou não. Deixa que... Vou pegar esse bully. Vou fazer 30, velho, depois disso aqui. Eu não sei se eu faço 30 primeiro ou se eu faço... Eu vou fazer 30. O malho ajuda bastante. Galera, eu tô tretando ele no bot. Eu não tenho... TP, então nem vou. Beleza, mais um levelzinho, mais um pontinho no W. Meu W já tá no level máximo. Dá bastante dano. Tem um red aqui. Acho que eu vou pegar esse red. Na verdade, eu vou avançar essa lane e depois eu pego o red. Porque aí eu... Adianto a lane. Nossa, velho. Esse bicho aqui matando os monsturinhos todos. Tudo bom. Vou pegar esse red aqui pra mais. Deixa eu assente nela aqui, porque se ela caçar, né, vem aqui por esse cantinho aqui. Dá pra segurar a unibus. Ah, a vida tem. Ah, não tem red. Vagabundo, já fez. Mais ou menos eu faço as galinhas. Olha a galinha que... É, né? Toda a galinha sucumbirá ao poder do urso. Frei Jorge. Vou voltar pra lá. Não vai pra lá nada. Eu vou pegar ela. Vagabundo. Ah, 10 segundos ainda pra eu dar... Aí, não. Vou dar TP não, velho. São 10 caras ali. Ela vai dar a volta pela lane. Ela foi pelo caminho mais safe. Toda a dia. Vagabundo. Ah, vai dar a mordida em você. Só de sacanagem. Legal é você esperar pra dar a mordida quando o cara estiver na merda, porque lembra que quanto menos vida o cara tiver, né, velho? Maior o dano que você vai dar. Ah, Vayne. Corre, hein. Pode correr. Eu vou dar a bunda. Ah, velho, ela gastou flecha. Cara. Morre. Uau. Ai, o negócio é louco aqui, velho. Essa coraça do defunto, eu não sei não, hein. Manjo demais com ela. Ah, sobrou bule. Tudo nosso. Dá uma mordida pra garantir, né, velho? Ah, ele vai deixar pra mim. Que bonito. Gold e bolas. Ah, 1500 de gold. Acho que eu vou na base. Não sei se dá pra fechar alguma coisa. Bem que a fera tá lá segurando meu top. Ah, eu vou pegar o mid. Vou avançar disso aqui. Vou botar pra lascar. Oi. WTF? Vai ter um link aqui. E aí, Luiz? E aí, Luiz? De boa? Posso fazer aqui de boa? Tem drago. Tem drago. Vamos fazer drago. Eita, solado, parça. Solado, parça. Como assim, velho? Ih, reportado. Reportado. Bora ali. Meu Deus. Tô com 6900 de gold. Deixa eu dar uma mordida aqui. Dá pra dar aquela... Aquela, né? Aquela marinada. Ah, dá pra fechar isso aqui. Dá pra fazer dragão de boa. Toda bola. Abrago nosso. Vou na base. 1800 de gold. Ah, vou fechar essa bota aqui de armadura. E... Começo a fazer trinit. Depois eu faço hidra. Tritânica. Tretânica. Tritânica. Hidra. Ah, vou fazer o malho primeiro. Malho não. É... O fago primeiro. Que eu consigo dar... Ganhar velocidade de movimento pra cada ataque básico que eu dou. Eu tenho um pouco de dano. Tenho um pouco de vida. Funciona muito bem. Depois que eu fechar a trinit. Aí eu faço o... A hidra. E um pouco de resistência mágica. Eu posso fazer uma... Ex-drink. Mas eu acho que não compensa não. Melhor fazer algo com um pouco mais de dano. Semblante espiritual, por exemplo. É... Ou... Um dano com mais de vida. E vai ser até bom que ele aumenta a minha regeneração de vida. Então minha passiva vai ficar muito mais forte. Eu botei um ponto no E, velho. Não sei porquê. Tudo bom. Vamos levar isso aqui. Tem uma patinha aqui. Cuidado, hein? A patinha significa mordida da morte. Vamos! Ah, vagabundo. Roubador de minions dos outros. Vou lá agora. Vou na bota Slay. Não quero nem saber. Olha essa avena como tá aqui. Pronta para o abate. Segura mesmo, filho. Quando eu chegar... Ah, tem uma rívia aqui, velho. Nossa, tá o time inteiro. Bora, filho. Acorda aí. Ih, faleceu. Ah, ele usou... Ele tinha manopla... Manopla não. É... Manopla não, é negócio. Aquele break night depois. O problema foi o que eu tomei. Depois veio o taunt. Aí vem uma coisa atrás da outra. A gente só acaba se lascando, né? 20 segundos. TP. Nossa, o jogado de Volibear contra uma Vayne, velho, é muito chato. Porque você acaba não tendo velocidade de movimento para chegar nela. Você toma um kite absurdo, né? Porque ela vai dar hit, vai botar para trás, hit, botar para trás. E aí acaba se ferrando. Vou pegar o Blue de novo. A Fioran tá querendo pegar, então eu vou pegar todas as vezes que der. Eu tô 4 barra 2, tá bom. Tô com bastante kill, mas eu tinha que fechar a Hydra ainda. A Hydra e... Depois da Hydra fazer... Como é o nome do negócio? É aquele sinal de Sterak, que aí eu vou ter um shield, né, velho, na hora de botar... É só um item muito forte para o Volibear, velho. Porque você vai ter tudo baseado na sua vida e dano. Caso você queira fazer um Volibear full damage, né, velho. É assim, é full damage parrudo, tá ligado? Não é full damage igual... Um glass, tá ligado? Toma 2 hits e morre. Eu vou nem neles, não, velho. Vou adiantar aqui o meu top. Consegui farmar de boa. A Riven tá com 96 de farm, eu tô com 116. Eu poderia estar muito melhor, mas acabou que eu desci ali e morri duas... Peguei umas kills, mas ainda assim... Morri pra cacete, então tem que meio que focar no farm. Ficar um pouco mais forte ainda, porque tem uma Vayne, né, velho, que tá chata pra cacete. Vou aumentar minha lentidão. Não vou aumentar meu E, não. Ou meu E, não, perdão. Vou aumentar meu E, não vou aumentar meu Q. Porque eu acho que vai ser melhor ter um pouco mais de slow do que ter um... Um... Um speed daorinha, tá ligado? Sabem que aumentou dano também nessa parada. Mas sei lá. Não dá dano, não. É só o bônus mesmo, já o cara pra trás. É só o bônus mesmo. Ah, aqui, ó. Ah, sim, dá sim. O próximo ataque básico nesse período dá o... Ô, filha. Toma só uma! Só uma levantada! É, tô zolê, tô aí. Vamos embora, vamos fazer isso aqui. É, tô zolê. Vou levar, velho. Vou levar tudo. Tudo bom. Tirar essa torre do chão. Ô, vou pegar a mão no sangue. Droga, não deu isso aí. Show, detentos! Deixa eu levar lá. Tá bom. Já deu o que tinha que dar. Vou fazer um redão. Não! Tudo meu! Ops! Ops! Solado, parça! Só set! Vou dar base. Eu tenho TP. Dá pra voltar no TP. Fechei a trend. Agora vamos embora fazer um pouco mais de vida. Ah, o cinto aqui já tá pronto. Deixa eu fazer o sinal primeiro. Depois eu faço... Alguma outra coisa. Ah, tem uma Vayne ali. Não sei se eu dou um TP aqui em cima, mas tem a Vayne e o Shen. Um TP ali seria meio que um pedido, né? Um sentença... Um sentença demais. Na verdade, não. Será que ela vem? Vem cá, Vayne! Vem cá, Vayne! Como que a bunda não vem? Vamos pegar esse Shen. Os Orsaiis não conhecem o medo. Eu gasto em meu TP à toa. Se bem que eu posso avançar aqui até chegar no inibidor. A galera fez o dragão ali, ó. Tá de boa. Como a galera tá vendo louca atrás do coleguinha ali? Nem rola não, filho. Só vazarelos. Tá tudo ali, ó. Na maldade. Aí tem. Aí é certo. Faz ali, filho. Eu tô com 400 de gold. Eu preciso de 600 pra fechar outro cinto. Não sei se eu faço... Acho que eu vou fazer outro cinto. Na verdade, eu não sei se eu volto na base pra fazer a espadinha primeiro. Mas eu acho que eu vou voltar já direto com o item pronto. Fica melhor. Até porque eu tô com bastante vidro. Precisava só começar mesmo a fazer o semblante. Pra ficar de boa pra nós. O cara se acumulou bastante ataque speed com ele, velho. Você é doido. Droga! Ih, faleceu. Ah, velho. Dá pra lavar o animador de boa. Vai! 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 Deixa eu de bala. Dá pra levar o inibidor. Tá de boa, tá tranquilo. 27 segundos pra meu flash. Para poder flechar, né? Dar umas habilidades nos caras lá. Nossa, assusta. 1000 de gold já dá pra fazer a espada e o negócio. Tive quanto que eu preciso pra fechar o item direto. 250, tá bom. É até barato, eu acho. Tá de boa de conseguir esse dinheiro. Tô com... Falta 900 de gold. Vou almoçar mais aqui, né? Show de bola. Ah, agora vamos pra streta. Opa, não. Depois de fechar isso aqui, a gente vai pra streta. Showzinho! Agora dá pra ir pra streta de boa. Será que vai rolar? Será que vai rolar? Acho que não. Acho que tem mais de aqui, hein? Show de bola. Agora, hein? Agora é questão de flash pra cima igual um doido. Foi! Foi! Foi um flash ali, hein, velho. Fica aqui. Fica que dá. Quem é que vai vir? Quem é que vai vir? Ninguém. Ah, fez. Vamos ver. Aqui, ó. Usou o quê? Tá feliz. Deixa quieto. Deixa quieto. Vamos embora. Tadã! Não sei se eu faço o blue. Fazer esse blue, né, velho? Não custa nada. Tá aqui, de boa, dando mole. Tá bom, né? Deixa um pra ele, depois eu pego o outro. Show de bola. Cinquentinha de gold fica faltando. Acho que dá tempo de eu dar B. 12, 13, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, tá bom. Dá pra ser. Dá pra esperar. Plim, plim. Tem TP. Não sei se dá um TP. Acho que não dá um TP. Não serve pra nada. Assim, não vai servir pra nada eu usar ele ali, né, velho? Agora sim, ó. Ao receber, pelo menos, 1.150 de dano, dentro de 5 segundos, você recebe a folha de estéreo aqui por 6 segundos. Aumenta a força, tamanho, 25% de dano de ataque e um escudo rápido com 30% da sua vida atual. Vida máxima, GG. Vem, fechar titânico aqui e acabou, velho. Na verdade, titânico semblante pra não morrer na passiva, a passiva vai recuperar bastante vida. Acho que agora é só fazer barão mesmo, isso aí. E levar a brincadeira. Ui, a pochada do mal. Deu 666 de dano. Ah, não tem red, velho. Eu acabo já fiz, né? Como assim eles fizeram o meu red, velho? Ó o Shen, é nele que eu vou. Ou não. Simbora. O Bragorn! Para ganhar a brincadeira. Vou esperar aqui. Não mais, velho. A gente vai ter a parada, vai ficar de boa. Ah, eu sem flash. Se tivesse flash, era de boa. Meu Deus, que demora pra fazer esse barão aí, velho. Demorou, mas saiu! Voltou. Voltou o inibidor. Eles vão ficar mais tranquilos e agora a gente vai poder ir pra cima deles com tudo. Só espera. Paciência. É uma virtude. Viu? Ok. Ele já sabia. Ai, tomou. Droga, não deu pra dar uma mordida nele. Tá bom, vamos destacar de novo esse negócio aqui. Ai, não deu tempo. Bosta! Bom, galera, esse foi o vídeo do Vôlei Bair Top. Espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de votar no próximo Campeão pra semana que vem. Ah, me segue nas redes sociais também. Twitter, Facebook, tá tudo aqui na descrição. Leia a descrição dos vídeos, porque elas têm bastante informações para vocês que querem saber da vida e como ela funciona. Beleza! Até a próxima! Um beijo no coração, um chute no pescoço, um abraço na canela. Fui!